Olá, eu sou a Maria Barracosa e este é o programa Mau Maria. Antigamente costumava-se dizer que em Portugal bastava ter uma farda para ser autoridade. Hoje em dia parece que não, basta ter um simples colete das obras. Ora vejam lá o que é que aconteceu ao António e ao Assunção enquanto estava a trabalhar. Música 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 Pago os meus impostos. Então armes-se aí em cowboy que você vai ter problemas. Porquê? Veja lá o que é que está a fazer. Olha, amigo, eu pago os meus impostos e faço aquilo que eu quero. E aí você faz o caralho. Venho para a rua se você quer comer para ser. Eu ao vir para a rua, eu sou... Você paga os seus impostos, eu também pago os meus, ou seja, você que paga os seus impostos. Então eu estou-me a meter com o senhor. Mas estou-lhe eu a dizer que não tem nada que mudar a filmar o trabalho. Mas o trabalho não está acabado, você não tem nada que mudar a filmar o trabalho. Você não tem nada que mudar a filmar isso, pá. Não estou a perceber, desculpe lá. Quem? E isto aconteceu ao António Assunção ali, junto ao bairro Caluço de Gulbenkian. É o mesmo caso para dizer Mau Maria.